Fala galera, eu sou o Amo da Mar, esse é o meu canal. Tô muito feliz com esse seu projeto, muito mais que um projeto familiar, é um projeto que deu certo no YouTube. Na palminha da mão e no tchá-tchá, inventei um bordão. É, na palminha da mão e no tchá-tchá, tem que começar todos assim. Todos. Como é que eu começo um vídeo? Porque você tem que ter um bordão, uma coisa que chama. Eu não sei, tipo, falar um oi, sabe? Olá, Juventus de Reggae, agora eu tenho um bordão, dane-se. Clarice Falcão, eu já vou falar, porque não tem que ter surpresa, porque já tá escrito aqui, né? Ah, tá? A gente vai falar assim, olha gente, o que eu tô recebendo, não precisa, agora que eu percebi, como eu sou idiota. O dia de rockeiro doidão está fechado. Charlie Brown Jr., não deixa o mar te engolir. Yes. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse, tu me apresenta essa mulher, meu bom te dá até um doce, você rouca ela demais, sabe que eu sou bom, meu Deus, meu bom me traz, ainda bem que eu trouxe até meu coração. Tentos da tarde da minha vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Eu consigo pensar um texto do problema. É um sistema que tem que mudar, não se pode parar de lutar, se não, não muda. A juventude tem que estar assim, tem que se unir. O abuso, trabalho, infantil, ignorância, só faz isso, vida, esperança. Na TV o que eles falam, é sério, não é sério, não é sério, eu sou chorão. O que é a droga na vida da pessoa, né gente? Estou zoando. Chá das quatro. E vinte músicas. Ex-viciado. Ex-viciado é muito escroto. Não, é viciado. Tá, enfim. Não, me ensina, por favor. Não, sério. Se eu te ensinar tudo ia ser foda. Quem é o frito? Então eu não sei se os caras se apaixonam por mim ou se eles se apaixonam pela minha personalidade da mídia. Celso, eu estou te amando muito mais. Celso, se eu me apaixonar por você, tem problema? Não, não tem. Aliás, eu tenho uma história. Eu acho que você é meu crush. E ele tem um trapézio, menina. Oi, tudo bem, meu amor? Como vai? Sente a sensualidade. Olha que delícia. Oi, meu amor. Vamos agora começar mais um programa. Eu quero trazer pra você aquele momento especial. Vê se no vida é sensual, vem lá. Ai, meu Deus. Oi, não tinha também como vai, meu amor. Celso Portioli, que eu dançou de mim. Eu sou muito. Zerei a internet. Eu estou aqui pra ensinar o olho do gatinho. Vocês que me pediram muito nos comentários, aqui na nossa fanpage. Esta feira aí, meu. Filho da dona filma. É, que fala sete jogos. Vocês não podem rir, porque daí não vai passar. Vamos dar uma...